Quando acompanhava sua mãe, Virgínia, nas suas idas à beira do rio onde ela lavava roupa junto com outras lavadeiras de Maceió, o menino Djavan percebia, com indisfarçável orgulho já aos cinco anos de idade, como sua mãe puxava bonito o canto com as colegas de trabalho, como distribuía as vozes e fazia bonitos solos. Sem saber, tinha ali, à beira de um rio na periferia de uma periférica cidade do nordeste do Brasil, suas primeiras lições de música. E de beleza. Em casa, sua musicalíssima mãe ensinava-lhe as primeiras canções que vinha do rádio, Orlando Silva, Ângela Maria, Dalva de Oliveira, lá das ondas da Rádio Nacional no Rio. E, mais próximos no sotaque e na geografia, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, aquela música que ele ouvia nas ruas e feiras de Maceió, e no serviço de alto-falantes na praça. Foi Virgínia, sempre ela, que percebeu primeiro seu talento para a música. E que incutiu em Djavan o sonho de ser cantor de rádio. Mas quase que outro sonho atravessa o sonho de sua mãe. Djavan era um craque, e não só da voz e do ouvido privilegiados, mas com a bola nos pés. Aos 11 anos, ele jogava um excelente futebol nos campos de Varzé Poerentos de Maceió. Chegou até a despontar, como meio de campo juvenil do time do CSA, o principal da cidade, onde se quisesse teria feito carreira de jogador profissional. Seu campo de jogo, no entanto, era outro. Um amplo e confortável salão na casa do seu amigo de escola Márcio. Cujo pai, o Dr. Esmar Gato, possuía um poderoso equipamento de som quadrifônico e, coisa raríssima naquela Maceió do início dos anos 1960. Uma coleção de discos que parecia conter toda a música do mundo. Foi lá que o menino também craque de ouvido deparou-se com a música eterna de Basha Beethoven. Com a inventividade do jazz de gênios como Miles Davis, John Coltrane e o canto negro de Ella Fitzgerald, Sarah Valgan e Billy Olidade. Com toda a tradição musical brasileira, de Noel Rosa a Tom Jobim e a Bossa Nova, das escolas de samba ou samba-canção, da riqueza harmônica às síncopes rítmicas, toda aquela música que ouvia na Rádio Nacional com sua mãe. Foi lá que ouviu para seu espanto que Jackson do Pandeiro, Ari Lobo e principalmente Luiz Gonzaga, faziam grande música. Foi lá que Djavan teve a certeza de que deveria fazer música, seguindo a intuição de sua mãe. Mal sabiam começava ali a trajetória de um dos maiores cantores e compositores do mundo, dono de um violão e de um estilo únicos, que logo seguiria para conquistar primeiro o Rio de Janeiro, o Brasil e a música brasileira. E depois o mundo, palcos, estúdios e parceiros de Estados Unidos, Europa, África.